O Mype Cards está com uma grande promoção para novos usuários. Na sua primeira compra acima de R$100, você pode usar o cupom ZUBA20 para ganhar R$20 de desconto nessa sua compra. Então conheça o Mype Cards, onde você pode encontrar todos os card games. Acesse o link na descrição e saiba mais. Em Yu-Gi-Oh! você pode ver algumas cartas de monstros que já estão equipadas com seus equipamentos. Por exemplo, o Escudo Cibernético, você consegue ver ele equipado na Lei de Arpia Cibernética. Dá para ver aqui, a setinha inclusive está mostrando onde está o equipamento. Também na Lei de Arpia Cibernética, você consegue ver o Chicote Elétrico, que você pode ver na mão dela, nas garras dela, na verdade. Então tem algumas artes de Yu-Gi-Oh! que mostram magias de equipamentos, ou seja, monstros e seus equipamentos assinatura. É isso que vamos falar nesse vídeo. Então se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa aí seu gostei, compartilha com seus amigos e grupos, segue nas redes sociais do BOTCG. E bora começar aqui com os monstros guardiões. Cada guardião tem sua espada, seu equipamento. São monstros clássicos de Yu-Gi-Oh! Inclusive tem o combo ali de loop infinito da Elma com o Gear Free, que consiste em equipar o Gear Free, de volta ela para a mão, enquanto você vai colocando contadores na biblioteca mágica. É uma estratégia bem antiga, bem clássica, inclusive a Elma está banida por causa desse loop infinito, né? Porque nem sempre você vai colocar ali a biblioteca na mesa. Você vai só ficar equipando o Gear Free, destruindo ela, voltando para a mão e repetindo isso. Até o oponente desistir, basicamente, seria assim, né? Mas é uma carta aí que não tem efeitos, nenhum dessas cartas tem efeitos absurdos, apesar de algumas terem aparecido lá no início do jogo. No início do Duel Links também, né? Como a Seal, a Baou aqui, todas essas cartas apareceram no início do Duel Links, mas nada de absurdo, cada uma aqui com seus equipamentos, né? O Trice usa as duas espadas aqui, né? As espadas relâmpagos. O Guardião Seal usa aqui o Arco Estelar e a Elma, que é a Adaga, está usada pela Elma. O Baou usa a espada aqui, amaldiçoada. Também tem o Cayeste, que usa aqui uma espécie de cajado, né? Um cajado marinho, é o cajado do silêncio, mas não sei se a tradução foi essa, né? Mas é um cajado. E o Machado da Gravidade é usado aqui pelo Grar, né? Todos vocês podem ver a setinha mostrando na arte, ele segurando as armas dele. Temática muito legal dos Guardiões, podia voltar, né? Também temos aqui o nosso Guilford, que usa bastante equipamento, mas a principal equipamento dele é a espada lendária, que você pode ver aqui. Até os detalhes aqui, é tudo pra mostrar que é a espada da magia de equipamento. Temos também o Dark Blade, que usa a armadura metálica preteada, né? Muito legal a armadura aí que ele conseguiu no submundo. Tá aí, se você quiser conhecer a história do Lâmina Sombria, tá aqui no canal, né? Também a contraparte dele, né? O Paladino do Dragão Branco, recebendo aqui a armadura rara como ouro. Muito bonita a armadura, dá pra ver ele vestindo. Agora esse Paladino com a pele verde, queria ver como é que é a face desse cara, né? Temos também a Fuma Shuriken, apesar de na magia estar aparecendo aqui o Strike Ninja, todos os ninjas carregam a Fuma Shuriken, como aqui o Ninja Branco tá com uma na mão, né? A Cavaleira Valkyria carregando aqui a Fênix Blade, que é uma espada bem importante para o competitivo de Yu-Gi-Oh! Para os decks de guerreiro, né? Então a Fênix Blade é usada originalmente pela Valkyrie. Agora os monstros aqui das Forças Nômade, que faz parte ali da história dos guerreiros clássicos de Yu-Gi-Oh! Que tem o Freed, tem o Digrefer, tem bastante guerreiros clássicos ali, né? O Capitão Saqueador. Então você pode ver todas as magias de equipamento nessa arte, né? O Machado dos Tolos aqui atrás. O Armamento Amaldiçoado aqui, né? No canto com outro guerreiro. Pestilência aqui no fundo, né? Espada com a pestilência. Inclusive tá aqui o nosso Capitão Saqueador, mas não é ele que tá segurando a espada. E aqui a Maldição de Bill, né? Eu acho que eu nunca tinha visto essa carta, pra falar a verdade. Tá aqui na mão do nosso guerreirinho, de outro guerreiro, né? Então vários equipamentos aparecem nessa arte. Também temos as garras do dragão aqui, né? Que são usadas pelo dragão metálico negro agora. O Full Metal, né? A versão Full Metal usa cada um uma garra numa mão, né? No anime o Joe usava isso aqui como uma garra para a mão do dragão negro, né? Para as garras do dragão negro. Agora aqui tá usando nas duas garras, bem da hora. Também temos aqui o Ancient Gear Tank, que tá segurando o tanque, né? Então basicamente é uma evolução, né? Porque aqui aparece o Ancient Gear também, que mostra a motinha fechada, né? O tanque fechado aqui, bem legal essa referência aí do equipamento. Também temos aqui o Domitiano, que é o boss do Gladiator Beast e ele carrega muitos equipamentos, né? Primeiro aqui o peitoral do Arquidemônio, né? O escudo do Arquidemônio, que ele carrega aqui na frente dele. Só que ele também carrega aqui a Gladius, né? A espada Gladius, combinada com uma lança aqui. E também carrega aqui a Elberge, né? Que é o machado combinado com a espada, que tá combinado com o Tridente. Então ele monopolizou todos os equipamentos aí do Gladiator Beast. Quase todos, né? Porque temos aqui a Battle Manica no ombro aqui do nosso E-Cast aqui, né? Bem da hora. Dá pra ver aí a ombreira, né? Isso aqui, como é que chama isso? É a ombreira, né? Que chama. O Odin também, com a Draup'nir nos punhos. Claro que tem um pouco de mitologia nórdica, então a Draup'nir é do Odin. Aí temos aqui a Espada das Partículas, se eu não me engano, usada pelo Gothons, né? É a evolução, é a espada final deixada pelos X-Saber originais para os Double X-Saber. Aí temos aqui a Caliburn, né? Que representa a Excalibur, que representa a Excalibur, mas tem outra carta que representa a Excalibur também, né? Mas aqui a Caliburn, usada pelo dono, né? O King Artoragus. Inclusive a Excaliburn tá aqui, né? Na outra mão dele. Aí temos aqui o Gal Shavad, que usa aqui a arma, a arma nobre do destino, é o escudo. E a espada tá aqui também no ombro dele. Aí temos aqui a Galatim, usada pelo Galvain, né? Tá aqui a Galatim. Temos também aqui a Clarent, usada pelo Medraut, tá aqui na mão dele também. Espada que corrompeu o Medraut aí. A Feu do Tyr, né? Espada Sombria aí, usada pelo Lao de Salim. Tá aqui a Espada do Roland, que é a Durendal, né? Pega fogo, espada muito da Ayora. Dá pra ver pela Durendal, pelo aqui, né? Pelo punho aqui da espada. É a Durendal. Aí o Capitão Oliver usa duas espadas, que também pegam fogo. Usa a Hout Clare, as duas espadas aí do nosso Capitão Oliver. E o Charles usa a Joizi, que tá no museu lá, mostrando pra todo mundo quão lendário foi o Charles. Também tem um Turpin, que usa a Almace, que é uma espada mais oriental, né? Uma Katana, na verdade. Então o Turpin aí, que tem um visual mais oriental, usa ela. Além de usar um cajado gigantesco de fogo, né? E aqui, os Atlântias, né? Os Atlântias Mermel usam vários equipamentos. A Triayna é usada pelo Príncipe. Aí quando ele evolui, além da Triayna que ele carrega na mão, ele usa também os Setos, que é a armadura que protege de armadilhas. Ele também usa Mizushi, que é a armadura que protege de magias. E também usa aqui as escamas do Kraken. Ele usa as três armaduras, peças das três armaduras, além de ter se unido com o Poseidra, né? Então ele pegou todos os poderes pra ele, basicamente, né? Temos também aqui o Capitão Blackbird, né? O Barba Negra, usando aqui a luneta, pra olhar quem tá vindo em direção deles, né? Como um bom pirata nórdico, tá? Aqui a luneta, tá aqui, ela aparecendo na arte também. E a Wicked Witch tá usando aqui a espada, o sabre de luz dela, que na verdade é uma lança de luz, né? Vai pros dois lados aqui. Então a Wicked Witch aí também usando o sabre de luz dela, representando Star Wars, né? Com um pouquinho de mágico de Oz. Então é isso aí, galera. Esses são os monstros e seus equipamentos. Comenta aí se faltou algum. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei e compartilha com seus amigos e grupos. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.